Do diploma e medalha do título de cidadão emérico de Porto Alegre, o senhor Gilberto Porcelo Petri. Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo brinque, num alto astral Porto Alegre me faz tão sentimental Porto Alegre me dói, não diga ninguém Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Obrigado. 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 Obrigado.